Fala galera do canal, eu sou o Adriana Agro, trazendo pra vocês mais um game do mês de abril da Twitch Prime, totalmente grátis Dessa vez se chama Earth... Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa ver a gente, já quero encomendar se você perder esse conteúdo, certo? Se você não é um assinante de Prime, meu, essa é a hora, estou deixando aí na link da descrição, 30 dias grátis de Twitch Prime pra vocês Na verdade é de Prime, que é um serviço Prime da Amazon, tem Prime Vídeo, frete grátis na Amazon, tem uma série de benefícios aí que vocês podem ir incluindo a Twitch Prime, certo? É Fireful Lock, dá pra ver aqui o game que é em português Esse game aqui pra quem gosta de RPG, ele é um RPG, bem no estilo Final Fantasy Os estilos de Final Fantasy 9 Final Fantasy, aquele ano Final Fantasy, o Final Fantasy mais antigo que era por turno Bem, quem quiser uma introdução pode pular aí no Youtube A gente vai direto pro gameplay, pro gameplay Então ela vai... Começamos aqui no nosso quarto Tudo tranquilinho Foto da mãe dela, ela fala que a mãe dela morreu Já abrimos um bauzinho Pra pegar alguns itens E vamos direto aqui pra sala Vamos ver como é que tá aqui tudo As armas de qualidade Vamos falar direto com o professor aqui Ele vai pedir pra fazer uma prova de combate Pergunta dos tutores nervosos Quero lenga-lenga de comecinho de RPG E aqui a gente já vem A lateral direita parece os turnos Como vai ser o turno de cada... De cada momento Vai explicar um pouquinho sobre as habilidades e tudo mais Opa Tá, ok Vou utilizar... Vou utilizar... Põe o trovão aqui Apertar o B Nele mesmo Opa Ae Fogo Mudar a postura Usar o lançador E... Ótimo Inimigo eliminado Já dá pra ter uma noçãozinha de como é que é As batalhas Meu Ótima oportunidade de RPG 100% em português Dá pra entender tudo Não tem o que... O que reclamar O que ficar perdido Ele vai ensinar que é... Ataque a distância Lá dá pra mudar um pouquinho a câmera Inimigo Inimigo... Derrotado Última aula Guardagem de combate Inimigos Agora eu vou ter que controlar mais de um personagem Então... Vou controlar a minha personagem principal E o cachorrinho dela Ah Achei que era agora Opa Ae batalha Muito bem Tem um atalha Que é a... A Taika Que é meu... O meu... O meu... Não seria um avatar Seria um... Familiar Hum... 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 Muito bem Bomba d'água Hum... Sopro de fogo Hum... Hum... Joia... Hum... 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 E aí, derrotado Ótimo Tá, que ganhou bônus Todo mundo ganhou experiência extra Parabéns, você é um bom namizado Bem É basicamente isso, pessoal Deu pra entender tranquilamente Como é que é o game Se você curtiu, se inscreve no canal Se você quer ter Tweet Prime aí, pelo menos pelos 30 dias Da quarentena grátis Tem aí na descrição do canal Você vai poder jogar esse game top Que tá de graça até o fim do mês de abril Certo, pessoal? Vou ficando por aqui Valeu, falou, fui E até a próxima